Atração de alta prioridade disponível. Olha a localização do alvo no seu mapa. Bora! Sabe quem mais joga que tava... Soldado inimigo chegando. Eu tinha uns outros 5 jogos fazendo a luta sozinho aqui. Bota! Eles mobilizaram aqui. Alvos da caçada marcados. Bate tudo ele. Ele tá o quê? No teto, mano? Ai, filho da puta! Peguei ele, peguei ele! Ai, tem outro! Refortos chegando na área. Alvo abatido. Alvo abatido. Boa! Os inimigos mobilizaram o Vodjeri. Ah, ok. Soltou alguma coisa que me travou ali numa bomba, não sei. Boa, esse maluco era muito ruim de mira, velho. Eu passei do lado dele, ele atirou e errou o tiro. Eles mobilizaram o guardião. Tá no chuveiro pra pegar dinheiro. Ó o cartão aqui, é só trocar na loja, ó. Ah, não consegui o dinheiro. Não consegui o dinheiro. Ah, deixa pra lá? Dá pra pegar o Vant. Pega já. Não consegui o dinheiro. Não consegui o dinheiro. Não consegui o dinheiro. É pra descer pra aí, ô. Não consegui o dinheiro. Valeu o que foi? To me descer nouse. No meu dano. Tô descendo o mesmo. Tô descendo aqui no lado. Tô descendo o mesmo. Tô descendo. Carto, toma aí ah. Tô enxerido. Tão soltou o dinheiro. Não foi? Não foi. Compartilha, compartilha. Compartilha o dinheiro. Toma Ah não, travou o jogo A munição tá aqui Tem uma melhoria de campo ativo aqui Pegou geral? Olha o rodovante Travado o jogo ali O gás ainda tá debaixo Vai pra zona segura Vai pra zona segura Esse cara tá aqui em baixo Derrubei Finalizei pra tu Na loja Na loja lá Tem 4 Ó Tão vindo ai Ó Tem mais 2 em cima no morro A gente perdeu o alvo Contrato da caçada falhou Joguei aquela bomba de gás lá Tá nele Em cima tem 4 mano Tu vai sozinho? Caraca Eu tô vendo aqui no vante avançado Já tá marcando pra ir Tá aqui ó Ataque de roteiro aliado em ação Ó o disco voador Toma Olha aí Olha aí Que pariu Tem necessidade de nós separar dos caras ali não Que pariu Um pouco Dele O Minerv conseguiu pegar outro ali Sei lá Vai em cima Vai em cima No teto Seu colega tá remobilizando Muito bem Aqui é foda Padova Nós tá vulnerável pra caralho Aí os cara vai marcar Já pegou teu loadout O que morreu Pegou? Pega Vou buscar O cara é ruim de mira pra porra Viado Tempo aí jogador Toma na boca O cara é quase que roubei o malandro Um tiro pra derrubar ele Vai lançar pela muretinha Aqui pegar Olha ó Tava caindo lá na frente lá ó Pegou loadout? Peguei 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 Tô com umas coisas já Então vambora, eu vou atravessar lá Tá levantando Finalizei pra tu Tá na prisão Hum, tomei uma snipada, maluco Bora com a Dove É bom, mano Opa, o cara tá aqui em cima de nós Cadê o verde, aí verde, pega essa parada pra subir aqui, presente E aí, dá pra subir por aí? Ah, fui Você veio de bucho aqui Acho que ela na frente, lá Ó, quase derrubei, derrubei Deu bom Para o que, meu irmão? Morreu mesmo Aqui, aqui Nossa, tá aí nos três, mano Peguei um Peguei dois Derrubei um Foi Embaixo Embaixo tem Vai, cara Vai pra onde, cara? Vai Opa Tem dois embaixo, viu? Resurgência quase acabando Vai valer a pena Ó, miraram em mim daí, mano Ah, tô mirando em mim de onde? FQV FQV Ó, as costas, as costas, onde eu tô aqui, ó Estação de compra mobilizável Aí, vai subir, vai subir Costa Costa, 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 costa Pegou, 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 vai, vai, vai Valeu Pegou ele, não? Peguei, só que ele caiu, mano Ele caiu onde? Eu não sei agora Não sei se foi aqui dentro Aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Ah, pá, o bicho é ligeiro Tá maluco Na porta, na porta, na porta Ele tá rotacionando, tá rotacionando pela esquerda, ele Aqui, aqui ó, dois, dois Aqui, aqui ó, dois, dois Aqui, aqui ó, dois, dois Ah, mano Vou tentar agressar o outro, ele apareceu Ah, ia tentar fugir, ó Juntou os três, mano Cara, essa BP, a BP50 tá meta de novo, tá? Tá todo mundo usando essa porra Tem uma dose roubada ali, não é só não É, eu tô ligado Eles voltam ainda, vamos matar um 10 aqui Guarda uma fumaça pra recargar mais O negócio é control center Pra lá, hein Ele avante aí Vai valer a pena Dá pra control center, porque aqui os caras estão te marcando vocês Seu colega tá remobilizando, muito bem Ó, dois caras na casinha da vovó, tem um aí em cima da prisão Castigando na sua área Tá, o centro é o palco, ó, tem um loadout aqui, ó Tem um loadout aqui, ó Tem um loadout não, mas é arma Sembole, nós precisamos fazer a caixa aqui rapidão, hein Vai chintar, hein Tem um enxame de drogas espiões na nossa cola, dá um jeito nele Bora, drogas, bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Mata o drone aí pra fazer a caixa É, fizemos o swing jump, contrato concluído Vai, já peguei Ó, só tem um aqui, ó Pai, já dropa aí Tem uma caixa de armamento chegando Pega um revai, eu vou aí Cai, caiu Não, caiu aqui embaixo Peguei, aqui ó, aqui ó Tem um inimigo descendo na área Olho no céu Não, mano, larga essa caixa de mão Tem uma outra aqui Tem uma outra aqui Ela ainda tá muito longe Aqui tá em cima, tá em cima Do lado Eu roubei Peguei Muito quebrado Peguei um Peguei o dois Tem um na frente, tem um na frente Tem um na frente aí Mas eu marquei Tem mais um na frente Tá com vocês Tá com vocês Tá com vocês Tô pra fora Ih, saiu nas costas Peguei aqui o outro Eles mobilitaram Não, tá com vocês Ai eu tô sem Esquervei 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 Vai pra zona, segure Vi Tô tentando, tá pegando as armas do chão Mano, é 4 contra 3 Peguei um aqui Peguei um aqui Tá um aqui, tá comigo, tá comigo Ó, mira ali das costas aí, ó Ah, é 2-0 Aí, comigo, que dentro, que dentro, que dentro Tô indo Tá do outro lado, deu a volta Já era, porra Filhos, a puta escolher a onda errada O maluco tá agoniado com a doze Não, mas tem uma pior, né Do que essa aí, né Eu peguei o buguinho, era pra finalizar Puxa lá pro lado, mano Caraca Foi maneiro, só foi boa, hein Foi boa Oh, oxe Bom trabalho Mas os emotes dos inimigos estão chegando Você vai voltar Eu acho que os caras devem bem chamar a gente pra jogar, quer ver? Vamos ver Não dá pra gente ainda não E aí É Claro que o meu jogo tava travando no outro lado, anterior Porque ele tava baixando 5 jogos ao mesmo tempo Eu não vi, você matou 10